Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers, e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a duologia de Six of Crows, que contém Six of Crows e Crooked Kingdom. Essa duologia se passa no universo Grisha, algum tempo depois dos acontecimentos finais da trilogia Grisha. Se você gosta desse universo Grisha, da Libardugo, se gosta de livros de fantasia, se quiser ficar por dentro das coisas que vão acontecer nas séries de TV, sim, pra quem não sabe, vai ter uma série de TV que a Netflix está produzindo, só Deus sabe quando que vai lançar, esperamos que logo, esperamos que ainda esse ano, então se você gosta disso, se tá esperando pela série, já se inscreve no canal clicando ali embaixo no botão inscrever-se, e ative o sininho também pra receber notificações quando tiver vídeo novo por aqui, porque a gente tá com uma campanha pra chegar a 10 mil inscritos, hashtag Luckyfishers10k. Então eu conto muito com vocês pra gente chegar a esses 10 mil inscritos até o final do ano, por isso compartilha esse vídeo, compartilha esse canal com as pessoas que você conhece, com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, porque só assim pra gente conseguir alcançar os 10 mil inscritos logo. Eu também tô participando da Maratona Literária de Halloween, então já me segue nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que são arrobalacfishers, eu sempre tô conversando com vocês por lá, dando atualizações sobre o que eu tô lendo, sobre o que eu tô assistindo, então não deixem de me seguir. Outra coisa muito importante também é que você clique ali embaixo em gostei, clicar em gostei ajuda muito com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas. E se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, ou algum dos livros que eu vou mencionar aqui, não deixe de usar os links que eu vou colocar ali embaixo na descrição do vídeo, comprando por esses links, você não paga nada a mais, não tem nenhum acréscimo na sua compra, e você me ajuda demais porque eu ganhei uma pequena comissão. Essa é uma forma de você patrocinar o meu trabalho sem pagar nada por isso. E muito, muito, muito obrigado a todo mundo que compra usando os meus links, vocês me ajudam demais, isso faz muita diferença pra mim, então muito obrigado. Então vamos falar sobre essa duologia sem spoilers. Começando só falando de uma coisa um pouco aleatória, eu pintei os cortes dos livros. Eu pintei esse daqui com uma caneta Nankin preta, e essa daqui com uma daquelas canetas tipo Koi da Sakura, sabe? Pintei, enfim, eu acho que ficou legal, combinou com aqui, combinou com aqui também, enfim, gostei bastante. Primeiro de tudo, vamos situar vocês, do que se trata essa duologia, onde que ela se encaixa. Como eu falei no começo do vídeo, ela se passa um tempo depois dos acontecimentos finais de Ruína e Ascensão, que é o terceiro e último livro da trilogia Grisha. Só que a trilogia Grisha acontece lá em Havka, no continente Havicano, e essa história aqui, Six of Crows, se passa em Kersh, que é um outro país em um outro continente. Esse país é conhecido pelo mercado e principalmente pelo porto, então a gente, lendo isso aqui, a gente vê muito coisas náuticas, a gente vê muito coisas relacionadas ao mercado mesmo do porto, à pesca, ele aborda várias coisas super legais e importantes, fala sobre tráfico de pessoas, sobre pessoas escravizadas, sabe? Então tem vários temas aqui que são abordados que são muito legais. Legais de serem trabalhados, né, abordados por um autor e criticados, né, não legais os fatos em si, porque isso são coisas horríveis. A gente tem seis protagonistas nessa história, alguns deles já se conhecem, outros vão se conhecer ao longo da história. Um dos protagonistas, que é como se fosse o mais principal, assim, é o Cass, o Cass Breaker. Ele é um órfão vivendo ali em Cass, que já sofreu muito, ele faz parte de uma gangue, a gangue meio que cuida dele, ele comanda um pouco da gangue, apesar de que ele não é o chefe, mas ele meio que se considera o chefe daquela gangue. Em dado momento, ele é abordado por um mercador bem famoso, bem rico de lá, que quer que ele compre uma missão. Por quê? Lá na trilogia Grisha, né, a gente tinha os Grishas, e aqui também a gente tem alguns Grishas vivendo, que são pessoas com alguns poderes. E foi desenvolvido por um cientista uma droga, que é capaz de ampliar os poderes dos Grishas, só que os efeitos colaterais são muito altos e eles morrem, e acontecem muitas coisas horríveis com tudo que tem à volta dessas pessoas que ingerem essa droga, né, que é a ajuda a parem. E o que esse mercador propõe pro Cass é que ele vá até Fierda, que é um outro país que supostamente tá prendendo esse cientista e quer que traga ele pra que o mundo não seja ameaçado, né, com essa droga, pra que os países não entrem em guerra querendo esse cientista, né, querendo mais essa droga, querendo aumentar as forças dos seus exércitos, utilizando Grishas com esses poderes, e com uma recompensa bem grande, o Cass aceita, e aí ele quer começar uma equipe pra invadir Fierda, invadir a corte de gelo, que é onde deve estar esse cientista. Esse então é o plot inicial da história, e aí a gente começa a conhecer os outros personagens. A gente conhece a Spectro, que é também da gang do Cass, o nome da Spectro é Inej, e ela tem habilidades incríveis de espionar, de coletar informações, ela sobe em telhados, corre por telhados, praticamente ninguém consegue ver ela, praticamente ninguém consegue ouvir ela se aproximando, então ela é ótima pra se filtrar nos locais, e realmente buscar informações, assim, e ela é uma personagem incrível. A gente tem também uma Grisha corporal, que é a Nina, ela é uma sangradora, e ela é uma das personagens também, assim, mais incríveis dessa série, e ela teve um certo envolvimento com um personagem chamado Matias, no passado, e a gente sabe que ele foi preso por algum motivo relacionado à Nina, a gente não sabe qual, e logo no começo do livro a gente tem o resgate dele, pra que ele vá junto com o Cass, a Nina e a Inej nessa missão, e ele é um ferdano, né, então ele conhece um pouco do local pra onde eles vão, então por isso que tem essa importância dele na missão, e ao mesmo tempo, ele é um soldado Druskell, ou seja, ele odeia os Grishas, e ele tem uma relação muito bizarra com a Nina, uma relação de amor e ódio, sabe, que é muito legal de a gente acompanhar. Por fim, a gente tem mais dois personagens, o Willan, que mexe com bombas, com coisas relacionadas à química, e ele é muito, muito, muito inteligente, e o último, né, que completa esse sexteto, é o meu personagem favorito, que é o Jasper. O Jasper, ele é um pistoleiro, ele é apaixonado pelas duas pistolas dele, e ele é um personagem muito incrível, e foi o meu favorito do começo ao fim da duologia. Então aqui em Six of Crows, eles partem nessa jornada, né, nessa missão pro norte, pra ir pra Fierda, uma viagem de barco, tem várias aventuras até chegar lá, pra tentar encontrar esse cientista, então a gente tem aqui vários e vários planos, muito mirabolantes, a gente toma ciência de algumas partes dos planos, algumas outras partes a gente só vai saber conforme forem acontecendo, então a autora vai revelando pra gente na medida que as coisas acontecem, o que deixa a gente muito nervoso, e o protagonista principal, né, o Cass, ele que cria esses planos super mirabolantes, então ele é muito inteligente, muito estrategista. E depois, quando a gente chega em Crooked Kindle, após nem tudo ter dado certo em Six of Crows, a gente tem um desenvolvimento muito maior ainda dos personagens, e todo o núcleo da história, todo o plot volta pra Kersh, né, pro país principal ali de onde eles vieram antes da missão, e todos os personagens que começam a ser desenvolvidos assim muito, muito bem no primeiro livro, aqui eles têm um desenvolvimento assim ó, nas alturas. Gente, pensa em dois livros bons, eu acho que o melhor disso daqui não é nem a questão da história, a história é como se fosse só um pano de fundo, os personagens aqui são incríveis, são maravilhosos, a gente tem personagens aqui com bastante inclusão, a gente tem personagens LGBTQIA+, a gente tem personagens com dislexia, a gente tem personagens com muitos traumas do passado, com situações psicológicas graves, a gente tem um pouquinho de romance, bem pouquinho pra quem não gosta, né, então tem uma pitadinha só de romance, e os personagens são completamente apaixonantes, os personagens são muito incríveis, eles são tudo aqui, eles parecem ser muito reais, sabe, você termina os livros, termina a duologia imaginando que eles existem de verdade, porque eles são muito tridimensionais, eles são muito cheios de defeitos, principalmente defeitos, sabe, não são aqueles protagonistas bonzinhos, aqueles protagonistas que você pensa, nossa, eu vou torcer por ele, porque ele quer o mundo melhor, porque ele é um herói, não, aqui o que eles querem é o dinheiro deles, eles querem uma vida melhor pra eles, eles pensam em si próprios, mas eles são tão completos, que ao mesmo tempo eles estão se questionando sobre as coisas que eles estão fazendo, sobre as escolhas deles, aqui cada escolha que eles tomam, cada passo que eles dão, tem consequências, consequências graves, consequências importantes, tanto boas quanto ruins, então coisinhas que acontecem lá no primeiro livro, que a autora plantou uma sementinha, elas continuam aqui, elas são desenvolvidas e bem abordadas, comparado à trilogia Grisha, a escrita da Libardugo aqui, evoluiu assim, estratosfericamente, sabe, a escrita dela tá muito bonita, tá muito maravilhosa, poética, tá bem recheada, tá super, super completa, sabe, é uma escrita maravilhosa, quando eu comecei a ler Six of Crows, eu achei que eu não ia gostar, porque eu tava achando a escrita bem densa, bem carregada, um pouco lenta, mas conforme você vai lendo, você vai se acostumando com a escrita dela, vai se apaixonando por aquilo, no primeiro livro a gente tem a narrativa sobre o ponto de vista de alguns dos seis, né, são três ou quatro, se eu não me engano, no segundo livro a gente tem a narrativa pela perspectiva de alguns dos mesmos personagens do primeiro, mas também alguns que não narraram no primeiro, que não teve a perspectiva deles no primeiro, tem aqui, então, os livros se complementam demais, o que faz com que a gente consiga conhecer melhor cada personagem, a gente consegue adentrar dentro da mente deles, e saber o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, e isso é muito bom, porque torna os personagens totalmente incríveis. eu já falei o quanto eu gosto dos personagens dessa série, o quanto eles são maravilhosos, e o quanto eles são importantes pra mim, porque são, gente, se vocês gostam de desenvolvimento de personagens, essa duologia é pra vocês, mas aí vocês me perguntam, precisa ler a trilogia Grisha antes? Não precisa, mas eu acho que deve sim, tanto pra você sentir a evolução, e a construção de mundo, de história que a autora traz aqui, a expansão enorme que ela traz pra esse universo Grisha, e também pra você se situar de algumas coisas, se situar como que funcionam os Grishas, como que funciona o sistema de magia, pra você conhecer melhor os países, conhecer melhor esse mundo, o que tá acontecendo, o que já aconteceu, claro, pra você também pegar referências aqui, de coisas que aconteceram na trilogia Grisha, tem referência até em objetos, sabe, pra vocês terem noção o quanto é incrível. E assim, gente, os personagens são simplesmente demais, a história é muito legal, muito envolvente, tem muito mistério, muitos planos, deixa gente muito ansiosa, muito nervosa enquanto tá lendo, e a duologia fecha de uma forma muito boa, eu achei o final muito incrível, muito condizente com tudo que foi construído, não foi aquele final contos de fadas, nem foi aquele final horrível, nem um final agridoce, foi o final que eu esperava pra essa duologia, devido a construção que ela teve, e eu achei maravilhoso. Apareceu lá no Goodreads, que vai ter um terceiro livro, depois da duologia ter fechado bem, e eu fico pensando, meu Deus, espero que não, tenho medo da autora estragar tudo, espero que não aconteça, porque eu vou ficar muito triste, muito chateado, porque realmente gente, aqui fecha tudo, fecha tudo perfeito, sem pontas soltas, é um final super amarradinho, super maravilhoso, super incrível, e os conteúdos de todo esse universo Grisha, não param por aqui, por esse vídeo não, eu fiz um vídeo aqui no canal, falando sobre a trilogia Grisha, falando um pouquinho sobre a série de TV, e agora esse vídeo sobre a duologia, mas o material não para por aqui, porque eu tô viciado nesse universo, e a gente tem um livro sobre um personagem incrível, que é o meu personagem favorito, de tudo aqui, de todos esses cinco livros, que é o livro King of Scars, que também vai ser uma duologia, se eu não me engano, e eu tô assim ansiosíssimo para ler esse livro, espero que a editora Minotauro traga ele para o Brasil, assim como tá trazendo coisas da Libardugo, né, trouxeram na casa, e pelo que eles me disseram no Instagram, eles vão trazer também a trilogia Grisha, já que a Gutenberg perdeu os direitos, e logo parece que a Gutenberg também perde os direitos aqui da duologia, então eu acho que a Libardugo vai ter tudo relançado, e coisas novas lançadas pela Minotauro aqui no Brasil, e eu não vejo a hora. E para a série de TV, a Netflix tá prometendo muito, tá prometendo uma série com uma produção incrível, e eu tô muito animado, muito ansioso. Pertencente aqui à duologia, a gente já tem escalado para a série de TV, que vai se chamar Shadow and Bone, que é o nome do primeiro livro da trilogia Grisha, a gente já tem personagens daqui escalados também, porque vai ter na série como se fosse um prequel, antes dos acontecimentos dessa duologia, e quem vai interpretar o Cass, que é o principal dos seis protagonistas, vai ser o Fred Carter, quem vai interpretar a Inej, que é aquela personagem que é espectro, que consegue se filtrar nos lugares, né, vai ser a Mita Suman, que inclusive ela já apareceu em um episódio de Doctor Who, então eu já sei um pouquinho como que é a atuação dela. A atriz que vai interpretar a Nina, que é aquela Grisha sangradora, é a Daniele Galligan, o Kit Young vai interpretar o meu personagem favorito desse sexteto, que é o Jasper, que é aquele pistoleiro que é maravilhoso, super engraçado, super incrível, e um ator com nome muito difícil, que eu vou ter que ler aqui, que é o Callahan Skogman, vai interpretar o Matias, que é aquele personagem Ferdano, que é Druskel, né, que é um daqueles soldados que odeiam os Grishas. Fora o elenco da trilogia Grisha, que eu também falei no outro vídeo da trilogia Grisha, né, então a gente tem um elenco muito legal, e o que que eu quero? Eu quero que a dona Netflix lance um trailer logo, lance um pôster, lance qualquer coisa, sabe, um trechinho de qualquer coisa, só pra gente poder matar um pouquinho da curiosidade. Agora, no final de setembro, se eu não me engano, a gente teve regravação de algumas ceninhas e tal, alguns atores voltaram pro set pra regravar algumas coisas, tem coisas que já estão em processo de edição de som, então a produção, né, tá em desenvolvimento, então realmente tudo que a gente quer é qualquer informação sobre a série, uma data, qualquer coisa, sabe? Eu sei que a pandemia atrapalhou um pouco, né, atrasou um pouco o desenvolvimento da série, mas já faz um bom tempo aí, então a gente quer que a Netflix dê qualquer coisa pra gente, comece a divulgar, pelo amor de Deus, e que lance logo. Só lembrando mais uma vez que se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, usa os meus links que estão ali embaixo na descrição, vai me ajudar muito, porque eu vou ganhar comissão. Também não esqueça de clicar em gostei ali embaixo, deixe seu like, clicando em gostei você vai ajudar bastante o canal, porque o YouTube vai recomendar esse vídeo pra mais pessoas. Se você é novo por aqui e não conheceu o canal, se inscreva, clica ali embaixo em inscreva-se, e ative o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E conto muito com o apoio de vocês pra nossa campanha de Luckfish aos 10k, pra que a gente chegue aos 10 mil inscritos até o final do ano. Pra gente continuar conversando, continuar batendo um papo, né, continuar interagindo, me sigam nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que são arroba luckfishals, sempre estou postando tudo relacionado à vida, à verdade, ao universo, minhas leituras, minhas séries, tudo por lá, então não deixem de me acompanhar. Eu amei fazer esse vídeo, falar sobre essa duologia que eu amei, falar mais um pouco sobre o Grisha Versi, que eu sou tão fã, de Bardugo maravilhosa, eu espero muito que vocês tenham gostado também, e que eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!